Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Agrotóxicos contaminam cada vez mais os alimentos. O uso excessivo de celular aumenta os números de casos de tendinites e problemas nos ombros. Abertas as inscrições para a formação de cadastro de reserva para o cargo de professor na Secretaria Municipal de Educação. A Catedral de Belém promoveu a sétima edição da Ação Solidária. A Universidade Federal do Oeste do Pará está com inscrições abertas para o terceiro festival de música. Altamira discutiu o sistema modular de ensino para o uso educacional interativo. Jovens da Arquidiocese de Belém se reúnem para falar de evangelização. E o domingo foi de homenagens à Nossa Senhora das Graças em Coraci. E no quadro Fazendo Bem, vamos ver o trabalho da Catedral de Belém. Hoje é segunda-feira, 27 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e meio ambiente. E de um assunto importante para nós. Uma pesquisa realizada pela organização não governamental com 12 tipos de alimentos encontrados na dieta dos brasileiros revelou o excesso nos níveis de agrotóxicos em alimentos consumidos diariamente. Grande parte da população não sabe para que serve o uso de agrotóxico nos alimentos que são consumidos todos os dias. Pior que não. Não. Não tenho a mínima ideia. O que muita gente não sabe é que eles servem para controlar a proliferação de pragas nas plantações. Eu costumo dizer que o Brasil não estaria nesse patamar de produção agrícola se não fosse a ajuda do uso de agrotóxico. Porque o agrotóxico usado de forma racional, ele não causa prejuízo nem ao meio ambiente, nem à segurança alimentar e nutricional dos humanos. Então, o nosso grande problema é exatamente o mau uso. Esses benefícios, quando o agrotóxico, porque ele deve para ser comercializado, ele deve ser prescrito através de uma receita pelo profissional legalmente habilitado, ele vai com a dosagem, ele vai com todas as recomendações exigidas por lei para que haja cumprimento por parte daquele consumidor do produto, no caso o agricultor. Mas o uso excessivo do produto pode afetar a saúde humana. Deveria ser para proteger contra as bactérias que tem nos alimentos. Só que, por outro lado, ele prejudica muito mais do que ele protege esses alimentos. Eu acho assim. Deveria combater as pragas. Só que, na verdade, quando ele combate, também ele prejudica o alimento que nós vamos consumir. Com o uso dos agrotóxicos, nós temos o que nós chamamos de período de carência, que é exatamente o tempo decorrido entre a aplicação e a colheita do produto. E se você não usar de forma racional, com a dosagem prescrita e contida no bulário, você sim vai poder causar prejuízo. Por que? Se você usar adequadamente, porém, tirar antes desse tempo de carência, você com certeza vai carregar um resíduo para esse produto que vai chegar aos mercados consumidores. E se você usar, usando o tempo de carência, mais que uma dosagem acima do, vamos dizer assim, do recomendado, com certeza também vai causar um prejuízo em questões de segurança alimentar e nutricional. A mal utilização dos agrotóxicos na agricultura leva a irregularidades em alimentos encontrados na mesa dos brasileiros. Foi o que apontou uma pesquisa da organização não governamental Greenpeace, feita com 12 tipos de alimentos. Entre eles, o arroz, o feijão, o mamão, o tomate, a couve, o pimentão verde, a laranja e a banana. De acordo com a ONG, 36% dos produtos apresentam algum tipo de irregularidade em relação aos agrotóxicos, como pesticidas proibidos no Brasil ou resíduos acima dos permitidos por lei. Entretanto, é muito difícil perceber os exageros de agroquímicos nos vegetais. Mas o resíduo mais perigoso é aquele que é de forma sistêmica, que está contida dentro do que você está entendendo. Então, só através de análise laboratorial. E essas análises, elas são extremamente caras, que são individualmente por produtos. E preocupados com isso, o governo federal já há muito tempo tem um programa chamado de PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Produtos de Origem Vegetal. E sistematicamente vem fazendo essas análises através da ajuda dos estados. Lavar bem os alimentos antes do consumo é uma das orientações. Primeiro fazer uma lavagem com abundante de água nos produtos. E se houver condições, colocar um pouquinho de hipoclorito numa vasilha com água e deixar de molho pelo menos por 20 a 30 minutos, que é a chance muito grande de minimizar, se houver, já que a gente não tem condições de visualmente ver isso, e dará uma garantia maior de segurança para o consumo humano. É necessário que haja fiscalização nos estabelecimentos e orientação ao uso das substâncias que podem prejudicar o meio ambiente e a sociedade. A DEPARAC, que é a Agência de Defesa Agropecuária, ela tem essa prerrogativa de fiscalizar tanto o comércio como o uso. Os produtos agrotóxicos, inicialmente, são registrados pelos órgãos federais para poderem serem utilizados no Brasil, através do Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ibama. E, posteriormente, esses produtos vão ser cadastrados em cada estado, e que cada estado tem uma legislação da utilização, do comércio, do transporte de agrotóxicos. E cada estado vai analisar, dentro do bulário que tem, qual é a praga-alvo, qual é as culturas que são indicadas naquele produto. E cadastro ou não. Um exemplo que eu posso lhe dar, por exemplo, um produto que é específico para maçã. Nós aqui não vamos cadastrar, porque nós não temos cultivo, nem plantio de maçã. A Promotoria de Justiça do Pará realizou, na última sexta-feira, a Operação Iassam, que fez buscas e apreensões aos prédios da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, de Educação e de Administração e Finanças do município de Garapé-Miri, no nordeste do Pará. O Ministério Público investiga possíveis irregularidades e fraudes em licitações com direcionamento de contratações, bem como apura o excesso de servidores temporários nos quadros. De acordo com o Ministério Público, caso fiquem comprovadas as irregularidades, os envolvidos terão infringido a Lei de Licitações, a Lei de Improbidade Administrativa, Código Penal e Lei de Organização Criminosa. E agora vamos falar dos problemas adquiridos pela utilização das tecnologias. Pesquisas realizadas no Brasil afirmam que o uso excessivo do celular aumenta os números de casos de tendinites e problemas nos ombros. O levantamento realizado por um instituto de pesquisa mostrou que teclar é uma atividade muito perigosa para a saúde muscoesquelética, devido às posturas incorretas que a pessoa adota, além dos movimentos repetitivos, principalmente feitos com o dedo polegar. Na média, o brasileiro passa três horas por dia no celular, e o uso excessivo deste aparelho e as posturas incorretas adotadas pelos usuários aumentam o risco de desenvolver quadros de tendinite e osteoartrite nos dedos, mãos e punhos. Os ombros também sofrem, pois ficam sobrecarregados pelo esforço de manter o aparelho próximo aos olhos. Se não houver a redução do uso excessivo do celular e não tratadas as doenças, a inflamação pode danificar os tendões e as articulações. E agora vamos falar de economia. Com a intenção de aumentar as vendas nesse período, os lojistas do Centro Comercial de Belém devem funcionar em pelo menos dois finais de semana de dezembro, nos dias 17 e 24. Os comerciantes devem fazer um esquema especial para receber os clientes de última hora. É o que prevê o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, o Sindilojas. O funcionamento do comércio é liberado aos domingos por lei municipal. O centro comercial geralmente não tem lojas abertas por falta de movimento. Porém, neste período, para atender à demanda, o Comércio Logista de Belém cumprirá as atividades de final de ano, com o objetivo de aumentar as vendas. Em nove meses, o estado do Mato Grosso registrou mais de 50 assassinatos de mulheres e mais de 15 mil ameaças. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Entre os meses de janeiro a setembro deste ano, o estado do Mato Grosso registrou 52 assassinatos, mais de 15 mil ameaças e mais de 200 tentativas de homicídio contra mulheres. O levantamento da Secretaria de Estado de Segurança também constatou que 7.754 mulheres foram vítimas de lesão corporal e outras 15.777 foram ameaçadas. De acordo com a Secretaria, nos últimos 11 anos, com a Lei Maria da Penha, houve um avanço no combate à violência doméstica. Porém, nos dias atuais, muitas mulheres ainda não se sentem protegidas. Na Delegacia da Capital do Estado, também houve um aumento de 26% da violência doméstica. Os casos são registrados principalmente aos fins de semana. E agora vamos falar sobre mototáxis. Está marcada para o próximo dia 4 de dezembro a entrega dos envelopes contendo a documentação exigida no novo edital de licitação para exploração do serviço de mototáxi em Belém. Deverão se submeter ao processo os profissionais que ainda estão fora da regulamentação e que têm interesse em operar de forma legalizada, como também todos os que já estão regulamentados para continuar atuando. Para atender a demanda de interessados de forma satisfatória, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém alterou o local de entrega dos envelopes, que agora será no Terminal de Integração Mangueirão, localizado na Avenida Augusto Montenegro, no horário de 8 às 18 horas. Estão abertas as inscrições para o concurso público e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor na Secretaria Municipal de Educação de Belém. Ao todo, serão ofertadas 400 vagas. A aplicação da prova escrita está prevista para o dia 21 de janeiro de 2018. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município. Marcos, as inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 21 de dezembro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo. A audiodescrição do edital para pessoas cegas ou portadoras de necessidades especiais está disponível na web. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A Câmara de Vereadores de Altamira abriu as portas para a realização de uma tribuna popular que discutiu o projeto do Governo do Estado que pretende substituir o sistema modular de ensino para o sistema educacional interativo. O SOMI leva o ensino médio a alunos da zona rural e o novo sistema prevê que os estudantes tenham aulas à distância transmitidas via satélite. Na Câmara Municipal, alunos e professores do ensino médio das escolas da zona rural. A tribuna foi para discutir a mudança do SOMI para o SEI. A gente sabe da dificuldade que é manter o aluno atento às aulas diárias, ao que vem acontecendo dentro da sala de aula. Imagine se isso acontecer através de videoaulas, de teleaulas. Então, cada vez que a gente vem acompanhando esse debate, esse embate, a gente entende que é necessário a presença do professor, que é necessário o professor estar dentro de aula, dando a sua aula, informando, ensinando, passando conhecimento para toda essa juventude. Então, a gente já tem alguns lugares que já existem nesse projeto e ele não é visto com bons olhos, principalmente pela sociedade, os pais dos alunos. Então, a gente tem que estar atento a essas demandas e saber de que forma pontuá-las. Então, a gente é contrário ao SEI, favorável ao sistema modular de ensino, que já existe há mais de 30 anos em nosso estado. Professores e alunos do campo afirmam que a mudança do sistema modular de ensino para o SEI, que pretende substituir o professor por videoaulas, é um retrocesso. Nós não aceitamos a substituição do professor presencial por um sistema EAD, que o SEI, o Sistema Educacional Interativo, é um sistema falho, que ele não vai conseguir cumprir as demandas que são exigidas no campo. Enquanto nós estamos falando de humanização de ensino, de acessibilidade e essas coisas, como que ficam os alunos que têm problemas de deficiência, alguma especialidade, alguma dificuldade extra? Como que fica a situação desses alunos? São muitas perguntas e poucas respostas que esse SEI está trazendo. Está trazendo muito mais problemas do que necessariamente soluções. Na tribuna, além dos estudantes, professores, técnicos da URI, mas não houve representação da Secretaria Municipal de Educação. Alunos das escolas rurais falaram das dificuldades enfrentadas por eles. Muitas escolas não têm estrutura para obrigar os estudantes. Como a gente vai assistir vídeo-aula se na nossa escola nem energia tem? Fabiana, o que você acha dessa situação da substituição do som? Isso vai prejudicar os alunos? Vai sim, com certeza. E os professores também, né? A gente já não aprende muita coisa com os professores, imagina só com a televisão, né? Sala de aula. Não quanto ao aluno, vocês vão continuar nessa luta contra esse processo? Com certeza. A gente se sente prejudicado, né? Porque muitas vezes o professor vem e a gente não consegue aprender, né? Imagina com um sistema de televisão, né? Porque lá, como é uma localidade difícil de acesso, falta muita energia, e quando quebrar o equipamento, né? Como a gente vai poder consertar? Aí os alunos vão poder, né? Ficar sem estudar. Aí vai prejudicar muito o nosso ensino. Pais responsáveis pelos alunos desabafaram em satisfação com a possível mudança. Esta mãe chegou a se emocionar. O que a gente precisa lá é de mais professores, né? E outra, o colégio lá é do Estado, mas é um colégio largado. Lá não tem vigia, lá não tem nada. É um colégio mesmo que é do Estado, só por dizer, mas é um colégio largado. Queremos mais professores, isso, mais estrutura. E outra, nós não aceitamos esse negócio de ser a televisão para lá, não. Com os professores na sala de aula, muitos alunos já não querem nada. E com a televisão, nenhum pai lá quer. Nenhum. Eu falo por todos lá, porque todos lá, nenhum quer. Segundo o diretor da URI, o som não vai ser extinto. Em apenas algumas localidades, ele será substituído. O sistema educacional interativo, que é o SEI, é um sistema que vai ser interligado através da Embratel, né? Ou seja, são as localidades mais próximas. Então, as localidades mais distantes, onde não temos sinal de internet. Então, aí vai continuar o som. Então, vamos ficar tranquilos que é um sistema também que o prefeito tem que assinar. Eu vou falar isso para os vereadores aqui. O prefeito tem que assinar o convênio, a parceria com esse novo sistema. Segundo a URI, para que a educação através do som chegue ao aluno do campo, o Estado, através da décima URI, disponibiliza professores. E a prefeitura, através de convênio de cooperação técnica com o Estado, entra com a estrutura física para que os alunos do ensino médio possam estudar. Mas a falta de entendimento entre Estado e município tem dificultado a vida de quem quer estudar e quem se propõe a ensinar. O prefeito não assinou o som, não assinou a merenda escolar, não assinou o transporte escolar. Então, nós estamos aqui também reivindicando a responsabilidade do município. Então, fica difícil, né, quando se trata de educação, não haver essa união entre Estado e município? Com certeza. Porque os professores do som hoje não estão tendo onde ficar nessa localidade aqui de Altamira porque não tem a casa do professor, porque o prefeito não assinou o convênio. Então, para haver a educação de qualidade, tem que ter a parceria entre o ensino federado, que é a União, o Estado e o município também tem que fazer a sua parte. De acordo com o Legislativo, um documento oficial será encaminhado ao município e ao Estado. Bom, a Câmara fará, através dos vereadores, um contato com a Secretaria Municipal de Educação do município para ver em que pé está esse convênio com a Secretaria Estadual de Educação para que ele possa ser assinado e possa ter, digamos assim, a eficácia que os nossos alunos da zona rural possam ser atendidos. Mas todos os vereadores são unânimes em decidir de que não aceitam o SEI, que é o sistema de videoaulas, até porque é fora da realidade do interior do oeste do Pará, como é o nosso aqui, da região da Transamazônica e Xingu. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, o Sintep, também deve se posicionar juridicamente quanto à possível mudança. Visto que alguns municípios, alguns prefeitos já assinaram o convênio com o governo do Estado, aqui a Altamira, o primeiro contato, segundo informações do Executivo com o governo do Estado, foi não aceitar esse convênio, mas o sindicato está procurando também vias jurídicas para poder tramitar e questionar essa possibilidade de acabar com o SOM. A aprovação da reforma trabalhista provocou queda nas ações judiciais contra empresas no Tribunal Regional do Trabalho do Amapá. Os dados foram divulgados na semana passada. De acordo com o TRT 8, somente entre o dia 1º e dia 10 deste mês, mais de 500 processos foram ajuizados no órgão, contra 106 após a implantação da reforma trabalhista, que alterou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em vigor desde 11 de novembro. A média diária no Estado era de 33 processos antes das novas regras, e após o dia 11, o índice caiu para 11. Ao todo, 10.844 processos trabalhistas do Amapá foram apresentados na Justiça do Trabalho em 2017, sendo 619 em novembro. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A Catedral de Belém promoviu a sétima edição da Ação Solidária. A Universidade Federal do Oeste do Pará está com inscrições abertas para o terceiro festival de música. Jovens da Arquidiocese de Belém se reúnem para falar de evangelização. O domingo foi de homenagens à Nossa Senhora das Graças em Icoraci. E no quadro Fazendo o Bem, vamos ver o trabalho da Catedral de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de solidariedade. No último sábado, a Catedral de Belém promoveu a sétima edição da Ação Solidária com diversos serviços sociais disponibilizados gratuitamente à comunidade. A programação foi uma oportunidade para a realização de diversos serviços, como emissão de documentos, atendimento médico e lazer. Há sete anos, a Catedral Metropolitana de Belém oferece à população serviços sociais através da Ação Social Solidária. O Papa Francisco tem instituído esses dias o Dia Mundial dos Pobres e uma das ações para isso era a ação de cidadania. Então hoje nós estamos aqui reunidos nesta manhã em frente à Catedral, abrindo para todos que quiserem participar realmente, podem vir, não somente aqueles que moram aqui perto da Catedral, mas é para toda a cidade de Belém, todos aqueles que queiram e podem usufruir dos serviços que nós estamos oferecendo assim, com as diversas parcerias que nós tivemos para podermos realizar a estação de cidadania. A programação tem o objetivo de promover assistência social. É, por exemplo, uma alegria também, porque é um momento em que nós podemos levar aos outros uma ajuda, podemos facilitar algumas coisas, né? E como primeiro ano aqui também, é motivo de alegria de poder continuar esta ação, continuar vivendo e ajudando as pessoas para que possam ter cada vez mais cidadania. O evento é uma parceria da Catedral Metropolitana de Belém com diversos órgãos públicos. A finalidade é oferecer à população emissão de documentos ou atendimentos que elas têm dificuldade para conseguir. Diversos serviços foram ofertados gratuitamente à população. Nós temos o RG, o título de eleitor na fase biométrica, temos a CEMOB com todos os serviços da comunidade, temos atendimento jurídico, está todos eles aqui fazendo atendimento para o idoso, para a criança, para a INSS. E na parte da saúde nós temos também vacina, vacina de vários tipos. Nós temos atendimento médico, odontológico e a recriação também. Inclusive nós temos a cavalaria que chegou agora, passeando com as crianças, temos atividade lúdica lá com a CEGEL. A emissão do documento de identidade foi o mais procurado. Com certeza, né? A gente enfrenta dificuldade de fila para conseguir esse documento e é um documento muito importante, né? Tem que enfrentar, mas espera de conseguir, né? Na área de estética estavam disponíveis cortes de cabelo. A ação contou também com a apresentação da Banda da Guarda Municipal de Belém. E a criançada se divertiu na área de recriação. A Universidade Federal do Oeste do Pará está com inscrições abertas para o terceiro festival de música da instituição. O Festo Fopa é um projeto desenvolvido pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão e está previsto no plano de cultura da Universidade. Tem como objetivo estimular a prática musical e cultural no meio acadêmico, com a proposta de premiar os artistas e músicos que fazem parte do quadro de servidores e discentes da instituição. O festival é realizado desde 2013 a cada dois anos. Marcos, as inscrições estão sendo realizadas na Sala 528 da Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão, Unidade Amazônia Campo em Santarém. Os interessados têm até o dia 29 de novembro para efetuar o cadastro. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E uma informação triste para a Igreja do Mundo. Faleceu na tarde deste domingo em Paris, aos 87 anos, Frei Henri de Rosiers, advogado de formação e dominicano. O sacerdote tornou-se um dos maiores defensores dos direitos dos trabalhadores rurais e camponeses da Amazônia. A morte de Frei Henri ocorreu devido ao agravamento de seu estado de saúde. Ele havia sofrido um acidente vascular cerebral e tinha uma miopatia congênita, que paralisava seus músculos. Combativo, formou-se em direito e era doutor em direito comparado pela Universidade de Cambridge. Frei Henri foi ordenado sacerdote em 1963, cinco anos antes de participar dos protestos de estudantes e trabalhadores, em maio de 1968, nas ruas da capital francesa. Frei Henri veio ao Brasil em dezembro de 1978. Desde então, os laços com o Brasil e a Amazônia se iniciaram e intensificaram. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira será de tempo abafado e calor na capital paraense. Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens. Já durante a tarde, estão previstas chuvas em pontos isolados. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, a previsão também é de céu com muitas nuvens. Diferente dos últimos dias que ocorreram chuvas, para esta terça-feira não está prevista. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Curuçá, nordeste e paraense, a terça-feira também será de céu com muitas nuvens. Esta previsão se estende no município até sexta-feira, quando estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. O setor da juventude da Arquidiocese de Belém realizou no último domingo uma assembleia onde diferentes expressões jovens da igreja puderam discutir e deliberar sobre as propostas de evangelização na Arquidiocese. Participação e protagonismo. Palavras que devem definir o papel do jovem na igreja. E é o que o setor da juventude da Arquidiocese deseja com a Assembleia da Juventude. A Assembleia surge a partir de uma reflexão do setor da juventude da Arquidiocese. Então nós analisamos nos últimos cinco anos o trabalho com a juventude da Arquidiocese de Belém, os vários eventos que vêm ocorrendo e nós decidimos, este é o momento de reorganizar o setor da juventude para que nós possamos chegar nas paróquias, nos pequenos grupos. Então nós, em consonância com a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, decidimos pegar os seis eixos que compõem a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral e a partir daí traçar metas, traçar planos, estratégias nesse trabalho com juventude. Representantes de movimentos, paróquias e congregações distintas se reuniram para discutir as perspectivas do jovem católico de Belém para os próximos anos. Nós vemos também o papel do jovem como fundamental importância nesse protagonista, porque o jovem é o futuro, nós quanto jovens somos o futuro. Como o bispo mesmo falava na última reunião que nós tivemos, daqui a dez anos nós teremos passado, mas serão vocês. E essa participação como protagonistas hoje faz com que o jovem, além de se sentir importante, mas também veja o seu papel dentro da igreja, veja que ele tem valor e que ele sim é parte. Ele não é alguém esquecido ou alguém à margem, mas ele sim faz parte. Divididos em sete grupos, as diversas expressões juvenis da arquidiocese debateram as propostas e linhas de ação da igreja em sete eixos. Missionaridade, espiritualidade, comunhão, comunicação, formação, serviço profético da caridade e sustentabilidade. O eixo da sustentabilidade é para que nós possamos refletir como é que a juventude vai colocar em prática esses projetos. Nós sabemos que esses vários eventos causam custos, dão custos, e nós precisamos saber como é que vamos fazer, como é que vamos financiar esses projetos. Então nós temos projetos para a Romaria da Juventude do ano que vem, da Jornada Diocesana da Juventude, da Semana Missionária, o Dia Nacional da Juventude, e nós precisamos saber como é que vamos financiar esses eventos para que haja uma maior participação e adesão da juventude da arquidiocese de Belém. Agora nós estamos discutindo lá um eixo que vai falar justamente sobre a participação do jovem, da paróquia, e chegar nesse jovem também através dos esportes, da arte, fazer com que essa caridade, esse amor, perpasse por todos. No âmbito social, pessoal e religioso, os desafios para os jovens católicos são inúmeros. Eles estão divididos entre a vida eclesial e a vida mundana. Eles não sabem viver em santidade em todos os momentos. Ah, o jovem pode ir para a festa? Pode, pode ir para a festa, mas ele tem que ser íntegro ali. Eu sou cristão, sou católico cristão, estou aqui me divertindo. Santo, nada muito exagerado, sem pecar, sem nada. É um embaixo que eles têm na cabeça deles. Eu vou, mas eu não posso sair. Se eu sair, ninguém pode saber. O meu paróquio não pode saber que eu fui para a festa. A minha catequista não pode. Não é isso. É saber andar em comunhão com a igreja. Não tem mistério. É saber usar a sua juventude, o seu livre-arbítrio, porque Deus nos deu. E é muito difícil para o jovem. A gente, nós jovens, a gente sabe o que é estar entre a cruz e a espada, digamos assim. Mas é difícil. É essa dualidade deles, querem saber onde é que ele trabalha, como ele trabalha e como ele vai agir. A partir de hoje, até quarta-feira, acontece na Universidade Federal do Pará, aqui em Belém, a segunda edição do Seminário Internacional América Latina, Políticas e Conflitos Contemporâneos, o Cialat. O evento é inovador ao fomentar uma revisão de saberes cristalizados, estimular a busca de esquemas interpretativos novos, proporcionar a revisão de conceitos e a produção de leituras críticas por meio de estudos que atravessam toda a América Latina. Com a realização do Grupo de Pesquisa sobre Território, Trabalho, Mercados Globalizados, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, o segundo Cialat, envolverá várias atividades de caráter científico, tecnológico e cultural, sendo composto por conferências, mesas redondas, grupos de trabalhos com apresentação de artigos e pôsteres, minicursos, mostras de filmes sociológicos e etnográficos, bem como uma diversidade de programação cultural. A proposta é debater situações comuns nos dias atuais dos países da América Latina, com base em resultados de pesquisas produzidas em universidades, institutos de pesquisas, em programas de pós-graduação e outras instituições reconhecidas pela sua excelência. Além disso, quer incentivar o aprofundamento, o debate crítico sobre as políticas, os conflitos sociais, o processo histórico de transformação, considerando as praxes sociais, as lutas sociais e os movimentos sociais, inclusive das conjunturas de crise econômica e política. O domingo foi de homenagens à Nossa Senhora das Graças em Icoraci. Uma multidão participou do tradicional sírio do distrito, que já ocorre há 65 anos. O dia mal começa e as ruas de Icoraci já estão tomadas por uma multidão. Na orla, lugar de passeio nos domingos, a movimentação é diferente. É um dia santo para o distrito de Belém. Enquanto os que servem na procissão se preparam para mais um sírio, o de número 65, em frente à igreja de São Sebastião, os fiéis em oração aguardam a saída da imagem de Nossa Senhora das Graças. Sou devoto em Nossa Senhora das Graças, me sinto muito feliz no dia de hoje. E o povo de Icoraci agradece a participação de todos que aparecem aqui em Icoraci. Já consegui, sim, realizar sobre a minha filha, que é especial, até hoje nós estamos batalhando sobre ela. Então, eu agradeço muito a Nossa Senhora. O sírio de Icoraci é em homenagem à padroeira da cidade. Ele percorre mais de seis quilômetros do distrito em direção à igreja de Nossa Senhora das Graças. Nós começamos o nosso trabalho no mês de fevereiro, quando é empossada a nova coordenação. Aí a coordenação convoca toda uma diretoria. Nós somos 12 diretorias que trabalhamos. E aí, no decorrer do ano, nós vamos organizando todo o sírio. Tem todos os passos, né? Por volta das nove horas da manhã, o sírio saiu pelas ruas de Icoraci. São os fiéis que conduzem a Berlinda com a imagem de Nossa Senhora. No caminho, devoção e homenagens. É uma promessa que há muitos anos eu venho pagando, aí dois anos eu parei e agora estou continuando. Seu Cláudio também dá um empurrãozinho. Atrás da Berlinda, participa do sírio por causa de uma promessa. Fez uma promessa para a santa, aí que eu tive uma imputação na perna aqui, né? Aí eu estava quase desenganado e eu fiz a promessa que enquanto eu tiver vida, eu vou aqui atrás da Berlinda com ela. E isso já faz quanto tempo, essa promessa? Está há dois anos já. Dois anos de amputação, dois anos de promessa. A festividade deste ano traz como tema Maria, uma mulher vestida com sol. Que Maria é um reflexo da luz do sol. Então, Maria é como se fosse uma luz. E Maria como luz, nós somos chamados a imitar várias virtudes. E aproveitando o tema hoje de Cristo o Rei, eu falei um pouco de Maria como rainha. Todos nós podemos ter essa experiência de Maria como rainha em nossas vidas. É que ela possa reinar na nossa vida, no matrimônio, na família, no namoro, no trabalho. Uma mulher vestida com sol. E é debaixo dele que a multidão acompanha a imagem de Nossa Senhora das Graças pelas ruas de Coeracim. Um domingo santo, momento de pedir a intercessão, mas principalmente de agradecer, porque Nossa Senhora é responsável pelas graças alcançadas. É o terceiro ano que eu venho acompanhar e agradecer pelo que Nossa Senhora nos intercede para nos levar mais próximos do Pai. Música Música E no quadro Fazendo o Bem de hoje, vamos conhecer o trabalho social da Confraria de Nossa Senhora das Dores, em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa da Catedral Metropolitana de Belém. Existente há mais de 10 anos, o projeto visa proporcionar atenção às mulheres e homens carentes, principalmente àqueles em situação de rua e pessoas idosas. Uma manhã acolhedora com canto, oração e cuidados. É o que a Confraria de Nossa Senhora das Dores, em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa da Catedral Metropolitana de Belém, proporciona a mulheres e homens em situação de vulnerabilidade social na capital paraense. Os encontros são realizados aos sábados no Salão da Igreja de São João Batista, situado na Cidade Velha. Desde que eu fui convidada para coordenar este trabalho, nós sentimos que realmente aqui Deus estava presente. Então a gente, todos os sábados estamos aqui, proporcionando um momento de espiritualidade, um momento de alegria, e a gente serve o migal, o pão, o biscoito, e a gente vê o retorno através da alegria dessas pessoas. O projeto é uma forma de oferecer às pessoas que participam alegria e solidariedade. Já estou aqui há 10 anos, estou muito querida, gosto de todas elas, elas lutam muito bem a gente. Nós somos todas queridas aqui, não é só por uma, por todas. Muito boa, boa mesmo. Eu adoro estar aqui. Mais de 100 pessoas são atendidas por meio do trabalho voluntário da Confraria. Todos os sábados, varia muito, porque são registradas mesmo, são 170 pessoas. Aí tem homens e tem mulheres, mas o mais forte realmente são as mulheres. O trabalho da Confraria de Nossa Senhora das Dores é uma forma de levar amor e solidariedade às mulheres da Grande Belém. Durante a ação social, os idosos recebem um café da manhã para confraternizarem juntos. Eles são umas pessoas muito capazes, que eles fazem tudo por nós. Eles dão atenção, dão carinho, dão amor. A preparação espiritual e social é essencial para o projeto. Mas o que resplandece no rosto de cada irmão é a gratidão. Eu sou muito grátis também pela comunidade e pelos agrados e o trabalho que as criaturas têm com a gente. A principal paciência é que trabalhar com idosos tem que ter muita paciência, viu, mano? Sinceramente, não todos, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho